O deputado Fernando Hugo foi condecorado pelo Exército Brasileiro, representando o Parlamento Cearense. O que representa essa homenagem ao parlamento e o senhor como parlamentar aqui na casa, deputado? Envaidecido, alegre, felicíssimo, satisfeito, não somente pela minha estima apreço ao glorioso Exército Brasileiro, o Verde Oliva, o Tão Amado, mas principalmente porque eu sinto-me jubilado, jubilosamente alegre, se torna a repetir, pelo ato fato de que essa é uma das mais importantes comendas, uma das maiores medalhas do Exército Brasileiro, a medalha Duque de Caxias do Pacificador. Traz para mim uma alegria que eu diverso com todos os parlamentares, até porque essa visão de que eu tenha essas condutas de servir ao Brasil, de propiciar pelos meus falares, pelos meus atos, pelas minhas manifestações, o crescimento do país, o desenvolvimento, o progresso, a igualdade socioeconômica, é que simboliza aquilo que eu aprendi quando servi o Exército como médico em 1978, aqui no Hospital Geral de Itália. Há-se todo brasileiro serviço ao Exército. Certo e seguramente, o mundo brasileiro seria bem diferente. emblematizado em Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, sem dúvida, uma das figuras chamadas Pais da Pátria.